E a gente conversa agora sobre esse mesmo assunto com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde pra você. O presidente segue nesse clima com uma temperatura alta com a STF, mesmo com aliados pedindo moderação, né? É um clima claro de muita tensão, viu? Muito boa tarde, Catiúcia. E boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro presta um grande serviço à nação quando coloca divisão entre os poderes aqui em Brasília. Ele, segundo a própria Constituição obriga, defende as suas prerrogativas de presidente da República. Da mesma forma, o Congresso Nacional vem defendendo as suas prerrogativas. Perde aqui, ganha ali, por exemplo, o orçamento. O Congresso ganhou uma fatia de execução do orçamento nunca visto assim na história recente do Brasil. E o próprio Supremo Tribunal Federal também tenta aumentar os seus poderes. É tanto que o Ministério Público, através da subprocuradora Lindor Araújo, mostra que o ministro Alexandre de Moraes exagera nos inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente quando, como juiz, como ministro do Supremo Tribunal Federal, propõe a abertura e prosseguimento de inquéritos, e isto seria uma função do Ministério Público. O presidente Jair Bolsonaro, com esta fala, abandona de vez a ideia que falaram e que não é real, de que o presidente estaria articulando com o Supremo Tribunal Federal e aqui com o Congresso Nacional, a possibilidade de criar um novo cargo aqui no Congresso de senador vitalício para os ex-presidentes da República. Uma espécie de blindagem especial para todos que passarem pelo Palácio do Planalto. Para realizar uma façanha assim, aprovar uma emenda à Constituição deste porte, é preciso um entendimento muito grande aqui. Um acordão no Congresso Nacional e também com passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Ao falar assim do próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro quer, na verdade, chamar a atenção para o papel do judiciário nestas eleições. É, sim, um clima mais alto de tensão política entre o presidente e o Supremo, viu, Catiuz?